Olá, esse é o FreakTV e o assunto de hoje é a Bela e a Fera. Qual a história verdadeira, né, ou o que deu origem a esse conto de fadas? Esse é um conto bem peculiar e provavelmente o mais antigo de todos. A história real, ela não deve acabar totalmente com a sua infância, mas vai mudar um pouco a sua visão sobre essa história. A essência da história, na verdade, é uma ótima metáfora, afinal, é a garota que vê o lado bom numa fera. Mas o que talvez você não saiba ou não tenha associado é que tudo começa na mitologia grega com a história de Eros e Psiquê. Essa história, né, de Eros e Psiquê pode ser encontrada escrita por Apuleios no seu trabalho chamado O Asno de Ouro. No mito, Psiquê é uma jovem tão bela que Afrodite fica com inveja e manda o seu filho Eros dar um jeito nela. Mas ele também se apaixona por Psiquê, enfurecendo assim a sua mãe. Quando o pai da menina, desesperado por ela não encontrar um marido, vai se consultar com o oráculo, Eros intervém, dizendo que ela está destinada a se casar com uma horrível serpente e que ela deveria ser abandonada no alto de uma montanha. O que no caso foi feito e de lá, perdida, ela foi parar em um grande castelo, onde ela foi recebida por empregados aos quais ela só escutava as vozes, ela não podia vê-los. E é nesse castelo onde toda noite o marido, que é o Eros, enganando ela, aparece para se deitar com a moça, mas proíbe Psiquê de olhá-lo. Vendo todo aquele castelo e tudo que ele tinha, as irmãs de Psiquê, convence de que ela deveria olhar sim como era o ser que dormia com ela toda noite. Ela acabou engravidando e ficou com medo que seu marido fosse realmente uma serpente ou um outro ser monstruoso. Aí ela acaba olhando o Eros durante a noite com uma lamparina à vela. E essa vela acabou pingando uma gota de cera quente no Eros, que acordou revoltado porque Psiquê acabou desobedecendo ele. E assim ele vai embora. Depois ela ainda tenta recuperar o amor de Eros e tenta ficar de bem com ele e com a Afrodite. E aí tem a continuação da história. E isso acabou virando aí a história de Eros, que descobriu a Ordem de Afrodite. Foi transformado em um horrível serpente e ficava no castelo, tentando ganhar a confiança da sua amada Psiquê. Mas com outros nomes, essa mesma história tem uma versão francesa, uma versão russa e uma versão chinesa. E existem ainda outras versões mais recentes, como a história do Rei Porco do século XVI, que foi feita pelo italiano Straparola, que conta a história de um homem bruto que recebeu esse nome de Rei Porco por ter um comportamento de porco em relação a mulheres. E uns 100 anos depois, mais ou menos, outro italiano incluiu quatro contos do mesmo estilo da Bela e a Fera em um grupo chamado Il Pentamerone, de 1646. Na Escandinávia tem um outro conto parecido, chamado East of the Sun and the West of the Moon. Nessa história, a Fera seria um urso branco, mas que vai para a cama da Bela como um homem todas as noites. Como no caso de Psiquê, a moça é proibida de olhar para o marido dela, e também como no mito, há uma forte ênfase no lado sexual nas duas versões. Se você parar para pensar, são garotas que eram atacadas por homens desconhecidos em suas camas e eram obrigadas a não olhar quem era. Isso é bizarro. Em 1697, Charles Perrault, junto com os irmãos Green e Anderson, reuniram os principais contos, que é os que a maioria a gente conhece hoje em dia, os contos de fada. Ele reuniu o conto Riquet à La Roupe em uma compilação, até que em 1740, uma mulher chamada Gabrielle Suzanne Barbeau escreveu La June Americaine et les Contes Marins, que é uma série de contos para entreter seus amigos e não crianças. São histórias para adultos. Um desses contos se tornou a versão de A Bela e a Fera, que é a que a gente conhece hoje em dia. E era bem maior do que a versão conhecida, ela incluía a história dos protagonistas, e a Bela, na verdade, era descendente da realeza, a Fera, um príncipe amaldiçoado, e várias sequências de sonhos durante a história. Cinco anos depois, outra mulher, chamada Jeanne Marie Le Prince de Bermud, foi para a Inglaterra e virou tutora e escritora. Em 1756, ela fez uma versão curta dessa mesma história, deixando de fora toda a genealogia dos personagens, a maior parte dos sonhos que eram contados na história, e terminando com a transformação da Fera. Essa versão foi publicada com outros contos em Magazine Desinfantes, que é a versão que serviu, a mais conhecida, e que serviu de base para outras interpretações, inclusive as que a gente conhece hoje, como a da Disney. O curioso é que em nenhuma dessas duas últimas versões, a Fera é descrita de nenhuma forma, o que deu abertura para muitas possibilidades de como seria a Fera. Podia ser parecida com um javali, com um leão, ou qualquer outro bicho que era considerada uma Fera. Então, basicamente, a história da Abelha e a Fera vem inicialmente do conto de Eros e Psiquê, passou por outras interpretações em outros países, foi contada de outras formas para adultos, até virar o conto de fadas que a gente conhece hoje. Então, muita coisa foi mudada nesse período de tempo. Comenta aqui embaixo o que você achou de saber de onde vem esse conto da Abelha e a Fera, se você já viu o filme, se você gostou, a animação, enfim. Comente, compartilhe, se inscreva no canal. Por enquanto é só, e até mais.